Olá pessoal, quero convidar vocês para a nossa live ao vivo no canal do YouTube do CPS. Sábado, às 4 horas da tarde, a gente vai fazer uma entrevista com um dos autores desse livro, O Espírito Transformador, com o professor Jair Mogi. O tema vai ser mudar a cultura para mudar a agricultura. O professor Jair Mogi trabalhou com muitas empresas com esse objetivo, de mudar a cultura empresarial para estabelecer uma nova cultura. E nós precisamos disso para mudar o paradigma atual da agricultura. Então o professor Mogi tem uma experiência enorme, trabalhou em muitos lugares, é professor do MBA da Universidade de São Paulo, membro do Creative Education Foundation, Association for Social Development e inúmeras instituições. Então não perca sábado, às 4 da tarde, entrevista com o professor Jair Mogi, mudar a cultura para mudar a agricultura. Esperamos vocês lá! Legenda Adriana Zanotto